Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Eu sou o Maloy e já deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? É lá, tamo junto, rumo amigos inscritos, vocês são foda e roda a venda. Galera, o negócio é o seguinte, eu tava vendo aí nos desfiles, né? Da escola de samba, tudo, né? E teve um que deu uma polêmica geral, uma polêmica geral no Facebook hoje. Eu tava vendo uns amigos meus no Face, né? Tava vendo o que o pessoal tava postando no Face. E alguns postaram a imagem do desfile da Gavião e da Fiel. Que teve lá, supostamente, era Jesus Cristo. E o diabo arrastando Jesus Cristo assim pelo chão. E deu o que falar. Aí deu o que falar. Aí eu falei, não, eu odeio carnaval por causa disso. Estou insultando a imagem de Jesus Cristo. E não sei o que. E papapá, papapá. Aí no começo eu também pensei que a imagem de Jesus Cristo era arrastada pelo diabo, não sei o que. No começo eu também pensei. Eu falei, mas será que é isso mesmo? Aí eu fui lá no YouTube e pesquisei lá na viagem da Fiel, o enredo 2019. E tava lá um cara de gatão, o linkareca, né? Acho que é o Santandão. E aí tava lá o... De um lado tava o diabo e uns caras de preto, não sei se é a morte. E do lado direito, tipo uns anjos, né? De branco. Aí tudo bem, tava lá o desfile, tudo pá. Aí chegou a parte mais importante. Aí chegou os caras lá de preto, né? Acho que ele tava com roupa de esqueleto, não sei. A gente não liga não que minha garganta tá ruim hoje. Quer dizer, ainda tá um pouco ruim, mas já melhorou desde ontem. Ontem tava pior. Pra quem viu a live, tava bem pior. Tá voltando a solta. Aí quando vieram os caras de preto lá, aí apareceu lá a figura de... Que supostamente seria Jesus Cristo. Na Fiel do Diabo. Aí o Diabo pegou ele, jogou pelo chão, não sei o quê. Aí pegou o... Pegou o titão dele e fez assim em cima, né? Não sei o quê, aquelas coisas loucas. E tal. E arrastou, né? Arrastou tudo. Aí até o comentário da Globo, Na hora que tava passando esse enredo, eu falei... Peraí, eu tô tentando entender o que que é. É que apareceu a imagem de Jesus Cristo. Apareceu a imagem de Jesus Cristo. Mas não é. O cara mesmo explica isso daí no enredo. Não é. Então, gente... Não vai jogando as coisas assim só porque... Ah, tirou foto ali. Que apareceu o Jesus Cristo sendo arrastado pelo Diabo. Não é isso? Não é isso. Eu também pensei. Na hora que eu vi a imagem, eu falei... Eu pensei também que era, mas... Aí eu fui lá, pesquisei, fui vendo. Aí depois que o narrador da Globo, que tava narrando lá o Carnaval, Ele explicou o que que é. Quem é, né? Na verdade. Ele é parecido com Jesus Cristo, mas é o... Parece que é o Santo Andão. Alguma coisa assim. E é bem parecido com Jesus Cristo, sim. É bem parecido. Por isso que deu essa polêmica aí. Falei, nossa, depois da imagem de Jesus Cristo, você vai dar um milhado pelo Diabo. E não sei o quê. Vai dar um... Fá, fá, fá. E eu falei, minha Nossa Senhora. Quer dizer, hoje em dia você não pode nem... Fazer uma imagem de Jesus Cristo que o pessoal já desse seu cacete. Quer dizer, o pessoal não quer nem saber do que se trata, do que que eles quis dizer com isso. E já começou a tacar o pau, mano. Já começou a tacar o pau. Falei, porra. Sim, eu também já vi, assim, as imagens de Jesus Cristo meio que zoeira. Assim, o pessoal que não acredita na religião e zoaram com a imagem de Jesus Cristo. Eu já vi muito isso. Mas também eu não fui lá ficar... Tirar satisfação. Falei, se a pessoa não acredita, eu não acredito, cara. Mas tem o tema de respeitar, entendeu? Mas isso daí que eles fizeram no Carnaval não foi nada de errado. É só questão de interpretação. É só questão de você ver... Acho que parece no minuto três... Não. No minuto cinco ou seis, no enredo do Carnaval da Gabriela e da Fiel. Você vai ver o que o cara vai falar. Ele fala, parece Jesus Cristo, mas não é. Então, gente, não vai julgando assim só porque uma pessoa postou uma foto ali, deu polêmica ali. Nossa, zoaram com a imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sendo humilhado pelo diabo. E não sei o quê. Nossa, isso está religião. Falei, gente, antes de você ver uma imagem e criticar, pesquisa do que se trata. Lógico, se tiver lógico, se tiver na cara, se flipou. Pô, eles estão zoando que é mais Jesus Cristo. Aí, beleza. Mas quando é uma coisa que você fica na dúvida, você não sabe se realmente é aquilo, pesquisa, cara. Não vai... Ô, minha garganta ruim. Não vai, assim, tirando satisfação, chegando todo mundo, não sei o quê. Pesquisa, gente. Pesquisa. Lógico, que teve aquele caso lá dos LGBT que eles colocaram o Jesus para vestir. Aí, bicho, aí eles já meio que pegavam pesado, né? Não tem o que falar. Mas sempre, todo ano tem um tipo de polêmica, ou seja, de religião, de política, de não sei o quê, sempre vai ter alguma polêmica. Todo ano tem um tipo de polêmica. E ainda mais quando é assunto religioso, o pessoal desce o cacete. O pessoal não quer saber se está certo, se está errado, do que se trata. O pessoal já vai na voadora, cara. O cara já vai na voadora. Então, gente, pesquisa antes de criticar a imagem. Foi isso que eu fiz. Eu não fui lá, ah, não sei o quê, estou ensuando a Jesus Cristo, não. Eu fui lá e pesquisei, eu fui ver do que se tratava. Para depois você tirar seu argumento. Não vai indo nos tapas e murros, não, que não é assim, não. Pesquisa e tira a sua própria cruzada. Não vai pela onda dos outros, não. Pelo amor de Deus. E é isso aí, galera. Esse daí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal mais uma vez. E rumo a mesa de inscritos, se eu só podo dar... Tchau, tchau, tchau.